E aí galera, vou postar para vocês esse mod aqui, para vocês poderem estar sacando as armas como o Nikobelic. Então, vou selecionar algumas armas aqui para demonstrar como é. Vocês apenas adicionam um arquivo dentro da pasta Cleo e adicionam outro arquivo dentro do arquivo GTA 3.img. Vai ter um arquivo que vocês tem que adicionar também, que é uma animação. Então, vocês adicionando esse arquivo lá dentro com cuidado, aí vocês vão poder sacar as armas como o Nikobelic aí no seu GTA para quem quiser. Quem não tiver vai estar aí, ó. Então, está demonstrando aqui. Se vocês tiverem um monte de armas aí, só vocês ir trocando de arma aí, ó. Apertando o botão de próxima arma, ele vai movimentando os braços. Como se estivesse tirando do bolso alguma coisa assim, ó. Ele vai pegando as armas e faz esse movimento. O que é muito bacana, ó. Para pegar todas as armas. Então, no pé ou agachado. Muito legal aí, ó. Para quem quiser. Tá aí. Sacar armas como o Nikobelic. Beleza então, galera? Quem quiser, é só baixar esse mod aí. Adicionar o arquivo lá na pasta Cal e o outro dentro do GTA 3.img com o Alciz editor. E pronto. Beleza então? Então, fui. Beleza então, gente. Beleza então.